No meio do silêncio O que eu me senti do pensamento confuso Vásio de soluções Um horizonte turbo Que a ti sou eu sofrer das minhas emoções Das minhas emoções Isto é paixão, é amor, é desejo, é loucura É coração embalado ao sol na ternura O nosso amor Que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor Afinal somos do mesmo lado Do lado do amor Isto é paixão, é amor, é desejo, é loucura É coração embalado ao sol na ternura O nosso amor Que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor Afinal somos do mesmo lado Do lado do amor Derretem-me na garganta Gritos que congelei Em touro a minha dor Com amargo sabor Sinto que eu não sei Sinto que eu não sei Saí desse inferno Efémoro prazer Um sofrimento interno O meu peito a bater Mas sei que eu vou vencer Mas sei que eu vou vencer Isto é paixão, é amor, é desejo, é loucura É coração embalado ao sol na ternura O nosso amor Que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor Afinal somos do mesmo lado Do lado do amor Isto é paixão, é amor, é desejo, é loucura É coração embalado ao sol na ternura O nosso amor Que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor Afinal somos do mesmo lado Do lado do amor Olá e então sejam bem-vindos a mais uma música aqui do vosso amigo Lajinha Toca aí a partilhar É verdade, vamos partilhar o amor Há coisa mais bonita que o amor? Não há não senhor Toda a gente a partilhar o amor Não se esqueçam de me seguir então no Facebook, no Youtube No Instagram E agora também no novíssimo TikTok É isso, também lá és tu Venham daí malta